e fala galera bom dia boa tarde ou boa noite hoje a gente tá com uma creta 2019 foi feita a instalação da multimídia da icon x droid que é a mais atualizada do mercado aí de 10 polegadas esse aparelho ele tem todos esses aplicativos aqui ó ele que nem um celular mesmo tá vendo ó são todos os aplicativos na tela do carro correto aqui eu vou mostrar um a um para vocês aqui a gente tem gps esse gps já é do próprio aparelho google maps que é o do google né o waze aqui a gente tem o youtube esse aparelho está conectado no meu wi-fi a conexão é tudo feita por wi-fi aqui eu vou clicar tá vocês podem ver que é um aparelho bem rápido e a conexão é bem rápida beleza que eu vou pular o anúncio aqui é vídeo online então eu tô dirigindo você tá vendo o tamanho dessa tela realmente é uma central uma central que você interage com o carro inteiro tanto quem tá atrás quem tá na frente se você quiser se consegue colocar o encosto de cabeça para quem tiver atrás certo ou o que a gente usa mais o que faz que faz mais falta no dia a dia é o waze correto isso a gente usa muito a permitir o opa isso aqui a informações do aplicativo permitir ter acesso aqui você vai em permissões a agenda que o local ok liberei certo vou voltar e vou procurar o endereço que eu quero aqui como ele não tem nada logado então ele tá zera zeradinho só mostrar o horário aqui eu tô à noite certo você vê que você consegue dar o zoom puxar aqui a tela que nem a gente faz no celular tá vendo vou clicar aqui ele vai tá vendo tá bom da serra eu vim atender o cliente é um cliente muito especial que a gente tem cliente premium aí tá sempre indicando novos serviços pra gente então a gente tem que ter uma atenção especial mas não só ele quanto todos os clientes que a gente tem a gente dá essa atenção diferenciada tá jóia tá bom aqui é o waze né vou voltar aqui na tela no ipad aqui né pode falar com ipad vou para a rádio conexão da rádio beleza e ó isso aqui vou explicar para vocês que é que nem um computador se você abrir muita aba lá por enquanto tem três mas só abrir aqui 20 abas vai travar que nem um computador isso é normal então a manutenção desse aparelho é interessantíssimo e importantíssimo você tá sempre fechando as abas beleza tá jóia galera muito obrigado a todos e até a próxima a próxima Vamos lá.